O grupo Nelore Ora recebeu no dia 2 de dezembro da Embrapa Gado de Corte o certificado ouro emitido para produtores que usam o protocolo de boas práticas agropecuárias no exercício da atividade de pecuária de corte. A entrega foi feita na fazenda do grupo em Brasilândia, município da região sudeste de Mato Grosso do Sul, a 380 quilômetros da capital Campo Grande. Eu e o cinegrafista Gadiel Chaparro acompanhamos a entrega, dá uma olhada na reportagem. A fazenda Nossa Senhora de Fátima conquistou o selo ouro do BPA da Embrapa Gado de Corte porque conseguiu cumprir 100% dos itens propostos no protocolo das boas práticas agropecuárias. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi necessário ter um trabalho de planejamento envolvendo vários setores dentro da propriedade que é considerada um organismo vivo para a direção do grupo Nelore Ora. Se um setor, se um órgão não funciona bem na propriedade, os demais ficam comprometidos. Após organizar a casa, a direção já planeja, por exemplo, fazer investimentos que resultem no aumento da produção de reprodutores Nelore, que em 2019 foi de 200 animais vendidos para, nos próximos quatro anos, passar para a venda de mil reprodutores Nelore PO e também com o selo SEIP. Diferente do CAR, Cadastro Ambiental Rural e da Reserva Legal, as boas práticas agropecuárias não são uma obrigação para o produtor. Elas são um aliado importante. O protocolo, que inclui uma centena de itens, deve ser adotado aos poucos, passo a passo. Implantado no início dos anos 2000 no Brasil, o BPA é uma ferramenta de gestão da propriedade. Para a Embrapa, o sucesso na criação de gado e a consequente produção de carne passam pela organização e principalmente pelo conhecimento e o funcionamento de cada setor da fazenda, que o Grupo Ora considera um organismo repleto de órgãos, cujo funcionamento depende um do outro. O BPA é a resposta do sistema de produção à demanda do consumidor mundial por boa carne produzida em clima saudável para todos, o produtor, o trabalhador e o meio ambiente. A lista de procedimentos da Cartilha da Embrapa começa com o detalhamento dos critérios referentes à boa gestão da propriedade rural, seguido dos requisitos necessários ao cumprimento das legislações ambiental e trabalhista e do sistema de produção, manejo, bem-estar animal, boa formação e manejo de pastagens, suplementação alimentar, identificação animal, controle sanitário e manejo reprodutivo. A cartilha traz também procedimentos que devem ser adotados durante os diversos processos de checagem das operações na fazenda. O prazo para implantar o protocolo de ações não tem data definida, como explica o coordenador do BPA, pesquisador Ezequiel do Vale. O prazo vai por conta do produtor. Nós não podemos estabelecer prazo, principalmente quando se trata de investimentos. No caso, a Embrapa não tem como fornecer recursos para ele se adequar, então nós temos que entender e compreender e ajustar de acordo com a necessidade de cada propriedade rural. A entrega do certificado selo ouro foi feita aos titulares da fazenda, José Roberto Rófig Ramos e Marga, e ao filho José Vitor, que dá os primeiros passos na administração da fazenda, já com as boas práticas implantadas. O próprio coordenador do BPA e a pesquisadora na área de forrageiras, Cacilda Borges do Vale, conhecida como a mãe das braquiárias, entregaram o documento. Ambos os pesquisadores estão aposentados da Embrapa Gado de Corte, sediada em Campo Grande. A equipe do Grupo Hora também recebeu certificados pelo empenho e dedicação. No conceito do organismo vivo, a parte trabalhista é peça fundamental para o sucesso de um empreendimento. Gerente na fazenda, o Luiz Tavares conta que a equipe que trabalha sabendo o que fazer e por que fazer, cada um na sua atividade, produz benefícios comuns. Ele, sabendo toda a regra que a gente tem, todo o processo que a gente tem, a gente consegue ter um ganho maior, onde o animal é cuidado com todo carinho. Então, esse animal não sofre estresse nenhum durante todo o trabalho, tanto como trabalho de campo, como trabalho em curral. São resultados altos nas prenezes, são resultados altos no ganho de peso, e isso interfere muito numa propriedade hoje. Em conversa com a equipe, a segunda desde que o protocolo foi implantado em 2011 na fazenda Nossa Senhora de Fátima, Ezequiel do Vale voltou a pedir atenção para cuidados com o manejo do gado, com as instalações, reserva legal e o bem-estar do trabalhador. Falou também de cuidados com a saúde e alimentação do rebanho, e principalmente relacionou o cumprimento das tarefas ao empenho de todos. O BPA terá êxito somente se a equipe trabalhar unida, no único propósito. Na mesma conversa, a doutora Cacilda passou orientações importantes para o manejo correto do pasto, e demonstrou uma regra fundamental, saber quando entrar e a que hora tirar o gado do pasto no piquete. A ferramenta é simples, uma régua onde as cores avisam o momento mais adequado. Então é andando na passagem, vendo se a gente está naquela altura de manejo, para cair naquele lugarzinho da curva. Vocês vão achar, poxa, mas que chute bom que vocês estão dando, né? Como é que vocês acham que a gente chegou nisso aqui? No olho? Tem um aparelhinho que a gente mede interceptação de luz do sol. Então a gente põe ali na pastagem, medindo a interceptação do luz. Quando chegou nos 95% de interceptação de luz, é quando a gente fala, agora está na hora de entrar. Porque o capim está no auge do crescimento. As folhas estão no auge da turgidez, de proteína bruta, de digestibilidade. O Neloriora fechou o exercício de 2019, contabilizando a contratação de cinco reprodutores por centrais de coleta de sêmen. Os touros Gatilho, Gênio, Godzilla, Gold e Guerreiro resultam de três décadas de investimentos em melhoramento genético. Poderia destacar também a parte de genética, que é um ponto forte dele, na produção de tourinhos com atestados de conversão alimentar, e também a parte demais do rebanho, que também produz um pouco de animais para abate. A fazenda possui três retiros. Num deles está a sede. Em outro, o gado Nelor e Seipe. E eu estou aqui no retiro do gado Nelor e P.O. Aqui estão fêmeas da fazenda, já previamente selecionadas, para o processo de inseminação artificial em tempo fixo, que é conduzido pela Gera Embryo, sob o comando do médico veterinário Rubem Silva. A propriedade possui 4.200 hectares, formados de pastagens, reservas e florestas, onde são criadas 4.000 matrizes Nelore, das quais 600 são puras de origem. Em 2019, o grupo comercializou em leilões 200 reprodutores. A meta para os quatro anos seguintes é entregar ao mercado mil reprodutores, entre os P.O. e os portadores do certificado SEIP. A multiplicação do rebanho se dá pela inseminação artificial em tempo fixo e transferência de embriões. Nós temos que fazer uma seleção das melhores doadoras, que foram avaliadas, pré-avaliadas, por empresas como o doutor Fabiano Araújo, da Aval, que vem e faz uma avaliação. Então, nós participamos de programas de melhoramento. Não adianta você multiplicar, você tem que multiplicar a qualidade. José Roberto Rófig Ramos compara o certificado do BPA ao desempenho escolar. No final do ano letivo, com mais notas azuis do que vermelhas no boletim, o resultado é aprovação e aprendizado. O certificado GOLD realmente, nesse trabalho de boas práticas, já não é um boletim, já é um diploma. Você cumpriu, você passou de ano nessas metas. A gente enxerga a fazenda como um ser vivo que depende de cada órgão que está funcionando bem. E eu acho que a saúde do todo melhorou. Melhorando o desempenho de funcionário, melhorando segurança, melhorando... Começa tudo a ver o resultado como o próprio corpo da gente. Você faz um treinamento, você vai melhorando sua capacidade a cada passo desse treinamento. O Nelore Ora conta com assessoria de empresa especializada em gestão. Relatórios de desempenho são divulgados com frequência. Mas para o José Roberto, nada substitui o olhar atento no dia a dia da propriedade. E que é bom fazer comparações com o trabalho de outras fazendas e com o seu próprio desempenho em anos anteriores. O mais importante do que você, às vezes, receber esse número, esse número estático, tantos por cento, é você saber como eu estou em relação às outras fazendas atendidas pela assessoria, como eu estou em relação ao ano passado, como você disse, eu melhorei ou piorei. Mas o principal é a diferença. Se nós fomos melhor que o ano passado, o que fizemos certo para melhorar do ano passado? Ou se nós fomos pior que o ano passado, o que nós deixamos de fazer? Na avaliação do titular do Nelore Ora, o BPA permite ter a fazenda nas mãos e o retorno dos investimentos realizados. Um dos fatores do protocolo das boas práticas é ter a função primordial do negócio, é o negócio ser rentável, é o negócio ser sustentável. Você cumpre as funções ambientais, você cumpre as funções sociais. A gente nasceu aqui, cresceu aqui, a gente gosta daqui, mas a gente não quer pagar por isso. A gente quer também sobreviver disso. Então, para se fechar todo o ciclo, é importante que você tenha os números, a gestão na mão e realmente saber isso aqui está me gerando lucro, isso aqui vai me dar condições de dar para os meus filhos o que eu receber disso. Mas a comparação com o resultado de outras fazendas deve ser vista com ressalvas no processo de gestão, segundo o José Roberto. É fácil, às vezes, você ver uma matéria, uma reportagem e que foca produtividade, unidades de animais por hectare, altas lotações de animais por hectare, alta produtividade de arroba por hectare. Mas, na realidade, aquilo ali é um projeto piloto, experimental de alguma coisa, não é a realidade da fazenda toda. E, muitas vezes, não dá para se produzir isso na fazenda toda. Então, algumas análises de números de produtividade só e sem comparar com a lucratividade, com o custo disso, é meio perigoso, porque você, às vezes, lê uma reportagem, se acha incapaz de produzir igual aquilo, se acha improdutivo, mas, na verdade, você com uma produtividade menor está tendo uma lucratividade maior. Na pecuária, às vezes, eu tenho custos altos esse ano que vão me refletir 4, 5 anos de produtividade. Eu posso investir muito numa adubação, numa correção de solo, numa preparação de solo, que esse ano me deu uma rouba cara, talvez me deu, contabilmente, um prejuízo por hectare, mas a produtividade que esse pasto vai me dar por 4, 5 anos, não está nessa análise da consultoria desse ano, dessa fotografia. Um dos pontos destacados pela Embrapa nos itens do BPA foi a parte social do protocolo, como explica o coordenador do programa. A parte de capacitação, na parte social, capacitação dos funcionários. Vocês podem ver depois as moradias dos trabalhadores, dos funcionários da propriedade, nos diferentes retiros. São casas de ótima qualidade, com boas condições de habitação. Quem tem filhos, o ônibus vem aqui buscar, então facilita o acesso à escola. No geral, é uma propriedade que nós nos orgulhamos em participar e ter também a receptividade do grupo na aceitação desses protocolos, que a gente sabe que não é fácil, mas também não é uma coisa do outro mundo, porque os itens solicitados pelo programa é coisa de conhecimento de todos há muito tempo. O certificado ouro não significa o fim do processo. Ao contrário, representa o sinal verde para a criação do gado e a produção de carne com parâmetros bem definidos. O BPA não é ciência exata. Ao longo da vida, vai passar por adequações e retomadas de posição, sempre na busca pelo melhor direcionamento que levará ao sustento desse organismo vivo chamado fazenda. De Brasilândia, em Mato Grosso do Sul, Jorge Zaidan para o Canal do Boi. Pois é, estou aqui com o João Pedro para a gente comentar. Quero agradecer o meu cinegrafista, o Gadião Chaparro, também, pelas imagens da fazenda em Brasilândia. João, o que você achou do trabalho, do programa, o BPA, na prática, funcionando na prática? Olha, é um belo exemplo. Eu acho que a pecuária brasileira tem muito a copiar desses trabalhos. Quando a Embrapa participou, junto com outras entidades, na criação do programa de bem-estar animal, é nesse sentido. Ou seja, você ter condições das fazendas produzirem com custos razoáveis, com custos compatíveis, ter rentabilidade. As pessoas que trabalham nessa fazenda serem capacitadas, e isso é um investimento que o proprietário está fazendo, capacitando essas pessoas, mantendo, dando condições boas de moradia, de salário, e a educação para os filhos. Ou seja, é uma situação bastante ampla, não é um fato só. E isso, para o Brasil, é muito importante que fazendas iguais a essa, elas sejam divulgadas. Porque lá fora falam muito mal do Brasil. Nós comentávamos há pouco dia atrás, a respeito da questão de emissões de gases de efeito estufa, dá a impressão que o Brasil é um dos campeões. E é o 14º em emissão. Ele emite 25 vezes menos que a China. Mas lá fora falam mal do Brasil. Há um trabalho orquestrado contra a pecuária, contra a produção de noces, etc. Então, é muito bom esse trabalho. Essa família, os descendentes do seu Arturo Hoff, que era o patriarca dessa família, tem o outro, acho que é tio deles, que é do lado, ali próximo ao lado, que produz soja com condições excepcionais. É um produtor de soja que usa adubação orgânica, usa composto. Ou seja, é uma família que está preocupada, não pensando num ano, pensando daqui 5, 10, 15 anos. Como ele falou ali, ele tem que estar sempre... A pecuária é um negócio vivo. Ou seja, você tem que estar sempre investindo, capacitando as pessoas. Mas muitas vezes algum pecuário fala, não, mas eu vou capacitar, depois o meu vizinho levo. É um risco que ele vai correr. Agora, o momento que ele cria uma equipe como essa dessa fazenda, na hora e hora, ele cria um ambiente positivo, que é uma interação de todo mundo, no sentido de dar as condições para o animal. O animal responde. O animal responde em qualidade, em peso, em ganho de peso, em rentabilidade. Ele parece que tem confinamento também lá, não é, Zé? Ou seja, é aquilo que se prega numa pecuária sustentável. Nós tivemos aqui a visita da Temple Gradim, aquela americana que foi pioneira em fazer esse trabalho no mundo inteiro. E ela fala, eu vi uma entrevista dela aqui, que ela fez conosco, que ela comentava, o Brasil está evoluindo e muito na pecuária. A pecuária brasileira, hoje, nós estamos orgulhos de ser o primeiro exportador mundial e produzir com essas características, usando aquilo que a natureza, que o ruminante, o bovino, precisa, que é qualidade de pasto, manejo, água, todo esse processo. Acho que foi uma homenagem justa a esse senhor José Roberto, na hora e hora. Ele mereceu isso. E, mais uma vez, você teve uma oportunidade de acompanhar a Cacido e o Ezequiel. Dá gosto de ver eles falarem, a maneira que eles trabalham, a maneira que eles têm incentivo em transmitir o conhecimento. Aquela régua para medir o tamanho, a hora que o pasto tem que botar gado e a hora que ele tem que tirar, é um aparelho tecnológico de R$15. Mas é muito importante isso, são coisas iguais a essa que nós estamos sempre mostrando aqui. Ou seja, muitas vezes a tecnologia não é cara e ela retorna. Aquilo ali é um exemplo que o peão leva aquilo, põe em cima do cavalo mesmo e volta. Está na altura de eu tirar, está na altura de eu colocar o gado. Agora, o tratador, as pessoas que trabalham, precisam saber o que elas têm que fazer e por que elas têm que fazer. É fundamental. Sem saber isso, como é que elas vão trabalhar direito, não é, João? Esse é um investimento que se paga, Zé Dan. Você capacita a pessoa, ela responde em termos de produção, responde em termos de cuidado com o animal. E o animal sente isso. Aquele animal não é animal tocado a grito, animal que chama ele, que ele troca de pasto, vem. É uma segurança para o operador. Eu acho que esse conjunto é extremamente positivo. Legal. Boas práticas agropecuárias funcionando na prática. É, nem todo mundo consegue o mesmo grau deles, mas todo mundo está avançando, ou seja... Mas não tem problema, ele mesmo disse. Eu vejo reportagens sobre produtividade, acho que não vou dar conta. Todo mundo vai ver, vai dizer, não vou dar conta. Mas tem que começar passo a passo. Não precisa fazer uma tecnologia para 4 mil fêmeas, 4 mil matrizes. Pode começar com as 100, 200 matrizes. Aos poucos. Eu volto e meio, faço palestra para o pecuarista, eu comento com ele, olha, você tem mil hectares. Não pensa em fazer mil hectares de pastagem degradada, transformar mil hectares de pastagem já em boas condições. Mas começa. Toda a grande caminhada tem o primeiro passo. Primeiro passo. Dá o primeiro passo e começa. Ele vai começar a ter renda, ele vai começar a melhorar para o ganho de peso do gado dele, vai produzir com mais arroba por hectare. Ou seja, isso é o futuro. Ou seja, o senhor José Roberto, ele está antecipando o futuro. Ou seja, o Brasil precisa caminhar, usar essa trilha. Obrigado, João. Bom trabalho.